Em Santa Catarina, hospitais públicos, clínicas e laboratórios estão obrigados a disponibilizarem equipamentos adaptados para pessoas com obesidade grave. A medida está prevista em lei e tem a finalidade de impedir que pacientes com essa doença passem por situações de constrangimento. Isso é uma situação mundial, o crescimento da obesidade e os hospitais precisam, não só os hospitais, como os profissionais também, dos equipamentos adequados para acolher essas pessoas e dar o melhor tratamento possível. Então é uma grande conquista, eu creio que vai ajudar muitas pessoas no nosso estado de Santa Catarina. Entre os equipamentos previstos como obrigatórios estão macas reforçadas e cadeiras de rodas. A obrigatoriedade do tratamento adequado e adaptado garante dignidade aos pacientes. Obrigado.